É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. Eu quero saber como é que vamos ter dois palados pra cá com distanciamento, maratona com distanciamento e também pegar aquele banho de mar, cada um no seu quadrado. Andreasa, boa tarde. Ah, Lacerda, liberou geral, Lacerda. É isso. Se trata disso. Afinal de contas, todo mundo vota. Aquele que nada vota, aquele que dança vota, todo mundo vota. E é disso que se trata, pra dar nome a essa coluna, Lacerda. Eu queria entender, em primeiro lugar, o que significaria, nas palavras do prefeito, uma fase conservadora. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, qual é, quem compõe, do que se alimenta, do que vive o comitê científico da prefeitura do Rio de Janeiro? Esse comitê científico deu cada bola fora, cada palavra ao vento, um dia diz uma coisa, na outra diz outro e vamos em frente assim, Lacerda. É imunidade de rebanho, Andreasa. Como assim chegar agora e falar, não, o Rio de Janeiro atingiu a imunidade de rebanho? Isso é uma coisa muito séria, né? Não, é. Imunidade de rebanho, pega a expressão, joga pra galera, entendeu? É muito desrespeito com a população. Eu sei que a gente tá em período eleitoral, não vou ficar aqui fazendo crítica a candidato, mas é a prefeitura do Rio de Janeiro, é o responsável pelo nosso cidade, sabe? Não dá pra ouvir certas coisas assim. A preocupação que deveria ser fundamental do governante nesse momento, eu não vejo aparecer, sabe? Nós ouvimos aí na reportagem da Andresa Busani, volta às aulas da rede municipal, a cada 15 dias, a cada 15 dias, nós estamos em novembro, a cada 15 dias acabou o ano e tem gente que não vai voltar às escolas. Tudo isso aí, essa liberação geral, na verdade equivale à compreensão da população. A população há muito tempo ignorou o que dizem os governantes porque são muito incompetentes. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha. Há muito tempo a gente não sabe em que fase está. Essa que é a verdade. A população se impôs. A população foi pras ruas, em certo sentido, por absoluta necessidade pra viver, e outros também com uma dimensão de responsabilidade. E agora os governantes estão surfando a onda. Quem impôs o fim de qualquer regra de isolamento social não foi governante, não. Foi a própria população, que a verdade é essa, se encheu o saco desse blá-blá-blá de governante. Agora, a volta às aulas, o programa de volta às aulas da rede municipal, estruturado, com clareza, com responsabilidade, quase escolas sendo munidas pra enfrentar o vírus ainda presente, quase escolas sendo estruturadas em termos de vigilância sanitária, mínima condição sanitária pra volta às aulas, isso não há. Isto não há. E disso o prefeito não fala. Aliás, os candidatos falam muito pouco sobre a situação da educação. O forço da desigualdade só aumenta. A rede privada já voltou, as aulas estão funcionando a todo vapor, e a rede pública, nada. E esse blá-blá-blázinho agora de fase conservadora, que, na verdade, é o desbunde, é o liberou-geral, é uma medida meramente eleitoreira de desespero. A Andresa Buzani está aqui te ouvindo, Andresa, e disse que os jornalistas questionaram muito essa questão da fase conservadora e também a volta. Exatamente, Lacerda. Foi questionado principalmente esse retorno para as escolas da rede pública, já que vai depender de reuniões com pais, professores e diretores que vão avaliar individualmente a capacidade de retorno de cada unidade. Isso ainda ficou em aberto, como vai ser definido e como a prefeitura vai trabalhar em cima dessa avaliação para poder homogenizar a volta às aulas para todos os alunos. Mas, a princípio, é isso. A partir de segunda-feira, se for acordado, que já há 30%, se não me engano, das unidades prontas para retornarem da rede municipal, isso vai ser avaliado e deve começar, então, pelos alunos do nono ano e, a partir daí, novas reuniões para, então, outras séries serem liberadas aos poucos. Ou seja, né, Lacerda, nós ouvimos aí a reportagem muito clara da Andresa, como sempre, brilhante. Não vai voltar. Ah, as aulas da rede municipal não vão voltar. Depende de reunião ainda, depende de ajuste, depende disso, daquilo. Nós estamos avançando em novembro. E aí, volta, vamos supor que volte o nono ano, essas reuniões cheguem a bom termo. Volta o nono ano, daqui a 15 dias, a próxima turma. Vem cá, quantos meses tem dois... Bom, é bom que acabe logo esse ano maldito. Mas, quantos meses tem o ano na prefeitura do Rio de Janeiro? Não dá para ser assim, entendeu? É uma bagunça. O que importa? O que importa? O que cabia a prefeitura fazer? A prefeitura é o Estado, o Estado como um todo. O que cabia ao poder público fazer era organizar, estruturar as escolas, a rede pública para a volta às aulas, sabe? Com proteção ao professor, com segurança para as famílias, para os estudantes. E disso, porque isso depende de competência, de planejamento, de investimento, de capacidade, de conhecimento da rede, isso não se fez. O que se faz é isso agora. Ah, não. Agora está liberado mergulhar, ficar na areia. Já está liberado há muito tempo, senhor prefeito. O pessoal já ignorou o que vocês decretam há muito tempo. Agora libera boate, libera tudo. Tá bom, já está liberado. Não dá, muita conversinha. E o plano conservador é... Não é o plano em si. É a população que tem que ser conservadora em relação às regras. Respeitar as regras. Então, a população que tem que agir como diz o nome do plano, entendeu? É uma inversão de valores. O plano é liberou geral. O plano é liberal. É o seguinte. É isso aí. O plano é liberou geral. É o desbunde. Acabou. Vai com tudo, rapaziada. E aí, cada um, com a sua consciência individual, vai se conservar. Esse é o plano conservador. Na verdade, é como sempre foi. É como sempre foi. As pessoas... Nós só não estamos numa situação pior, porque, apesar dos governantes que nós temos, as pessoas, de modo geral, como sociedade, conseguiram ter algum grau de discernimento e se proteger e usar máscaras e tudo mais. Fosse pelos governantes, já viu, né? Mas, enfim, essa é outra história. Carlos Andresa, que vai dois pra lá, dois pra cá, na segunda-feira descansou. Hoje voltou com a corda toda. E amanhã está de volta aqui também, na programação pela manhã. Você achou que eu voltei com a corda toda? Você achou que eu voltei com a corda toda? Tá, tá animado, tá animado. Descontou os 5x1. 5x1, acerto. Ah, tá verdade. 4x1, 4x1. Não, você, por favor, você, por favor, controle a sua sanha e envia o Flamengo goleado. Valeu, pessoal. Eu estava animado, eu estava preparando a mão cheia, não saiu o quinto gol, fiquei com 5x1 na cabeça, Andresa. Tá certo, está tudo bem. Um beijo pra você e pra minha querida Andresa Burrani, Isabela e Rangel. Tá, tchau, fui. Tchau, tchau, Andresa. São 5h20.